RKA4JL A quantidade de chuva que cai em algumas cidades da França varia. A linha abaixo mostra a média mensal de chuva em 13 cidades diferentes do país. As medidas são arredondadas para o mais próximo de 1 quarto de centímetro. Quanto de chuva a mais cai na cidade mais chuvosa para a segunda mais chuvosa? Vamos ter certeza de que entendemos o que eles fizeram nessa linha. Cada um desses pontos representa uma das cidades que foi medida a queda de chuva mensal. Por exemplo, colocando esse ponto aqui, mostra que essa é a única cidade que tinha 6 centímetros de média de chuva mensal. Já esse aqui mostra que havia duas cidades que tinham uma média mensal de chuva de 8 centímetros e 3 quartos. Há duas cidades que tinham uma média mensal de chuva de 12 centímetros e 3 quartos. Para qualquer quantidade de chuva, aqui mostra essencialmente quantas cidades apresentavam determinada média de chuva por mês. Entendido o diagrama, agora vamos responder à questão. Quanto a mais de chuva temos na cidade mais chuvosa? A cidade mais chuvosa aqui só existe uma cidade que está acima dos 13 centímetros e meio de chuva. Aqui, deixa eu sublinhar, é 13 centímetros e meio. Quanto a mais de chuva temos nesta cidade para ser a mais chuvosa comparado com a segunda mais chuvosa? Essa é a segunda mais chuvosa. A segunda cidade é esta bem aqui. Aqui tem 13 centímetros e mais 1 quarto de centímetro. A diferença entre as duas é apenas um ponto aqui. É apenas um ponto indo de 13 centímetros e 1 quarto a 13 centímetros e meio. Então, um ponto bem aqui. A gente vê que tem 4 pontos por centímetro. Um ponto aqui é 1 quarto de centímetro. Só olhando dá para dizer que a diferença é de 1 quarto de centímetro. Agora, se não estiver tão claro, se olhar apenas um ponto, dá para pegar o maior dos dois e subtrair do menor dos dois. Dá para pegar 13 e meio e subtrair 13 e 1 quarto. E tem múltiplas maneiras de fazer isso. Poderia subtrair o 13 do 13 e subtrair o 1 quarto do 1 meio. Então, conseguiria 1 quarto. Outra forma é converter esses dois em frações impróprias. 13 e meio é a mesma coisa que 2 vezes 13, que é 26, mais 1, é 27 e meio. É 27 sobre 2. Dá para falar menos. Vamos ver, 4 vezes 13 é 52, mais 1 é 53 quartos. Então, menos 53 sobre 4. Dá para fazer a subtração. Tem que ter o mesmo denominador. 4 é um múltiplo de 2. Então, nós só temos que multiplicar o numerador e o denominador aqui por 2. A gente tem 54 sobre 4 menos 53 sobre 4, que é igual a... Bom, 54 menos 53 é 1 sobre 4. 1 quarto de centímetro. Isso é um pouquinho mais do que precisa fazer nesse problema. Mas é muito útil para ter certeza de que os pontos não estavam tão próximos um do outro.